Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso evento da Calipa EAD. Hoje a gente tem o prazer de ter as duas coordenadoras e duas referências nossas aqui em coração fetal, a doutora Thalita Aires e a doutora Carla Pedrosa. Doutora Thalita vai fazer uma revisão sobre as cardiopatias fetais, classificação da gravidade, e a doutora Carla Pedrosa vai fazer um debate, vai fazer uma discussão em relação ao tema, e depois a gente vai ter uns 15 a 20 minutos para tirar dúvidas e discussão sobre o tema. Quem quiser encaminhar as perguntas pode me mandar pelo chat, que ao final da aula eu faço o encaminhamento das perguntas para as professoras Thalita e professora Carla. Doutora Thalita, é um prazer ter você novamente aqui com a gente na Educação Médica Continuada da Calipa, e pode começar a aula e boa aula. Joia. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre a classificação de gravidade das cardiopatias fetais. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre a importância e o diagnóstico das cardiopatias. Peraí que não está passando aqui. Peraí, Manoel, que não está indo. Lembrando que as malformações cardíacas são as malformações congênitas mais comuns, embora as mais comuns são aquelas que possuem menor taxa de detecção pré-natal em todo o mundo. Essa taxa de detecção, ela vem melhorando à medida dos anos, quando houve a ampliação do screening, da triagem da cardiopatia congênita através do morfológico, com a utilização de novos cortes, como os cortes das vias de saída, como o corte dos três vasos. Mas mesmo assim, a maioria dos recém-nascidos cardiopatas ainda nasce sem diagnóstico em todas as partes do mundo, tendo uma taxa de detecção global menor do que 50%. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 40% dos óbitos infantis estão associados aos defeitos cardíacos. Estudos já mostram que a detecção pré-natal tem sim impacto sobre os resultados pós-natais. Eu trago aqui um estudo retrospectivo realizado em Oxford, no Reino Unido, em um período de cinco anos, em que ele avaliou os pacientes com coarctação que precisaram de tratamento no período neonatal. Avaliando esses pacientes com coarctação, ele dividiu no grupo que teve o diagnóstico no período pré-natal e no grupo que teve o diagnóstico apenas após o nascimento. E eles viram que no grupo pós-natal, a taxa de pulsos fracos ou não palpáveis ao diagnóstico era maior, a taxa de canal arterial fechado era maior, lembrando que a coarctação crítica é uma cardiopatia dependente do canal arterial, a média de idade do diagnóstico era maior, cerca de sete dias, e a maioria não nasceu em centro cardíaco. Consequentemente, a taxa de óbito e colapso cardiovascular foi maior também. Falando não apenas de mortalidade, mas falando também de morbidade, esse é um estudo prospectivo realizado na Universidade da Califórnia, em São Francisco, e no Children's Hospital de Vancouver, que ele avaliou os pacientes com diagnóstico de TGA e cardiopatias com ventrículo único, dividindo também nos grupos que tiveram diagnóstico pré-natal e naqueles que tiveram diagnóstico pós-natal, eles viram no grupo com TGA, aqueles que tiveram diagnóstico após o nascimento, tinham menor saturação pré-operatória e nos pacientes com ventrículo único, tinham maior acidose no grupo pós-natal. E falando também em morbidade, eles avaliaram com ressonância magnética pré-operatória e pós-operatória e viram que no grupo que tinha um diagnóstico pós-natal, tanto os pacientes com TGA e ventrículo único, o grupo pós-natal tinha maior lesão cerebral nas ressonâncias pré-operatórias. E como que a gente diagnostica? Qual a base do diagnóstico da cardiopatia congênita intra-utra? É a avaliação ultrassonográfica, o ecocardiograma, que pode ser realizado a partir das 16 semanas. A partir das 16 semanas, a gente já consegue avaliar a grande maioria das estruturas cardíacas e em quem que esse exame vai ser realizado. A gente sabe que o índice, o risco populacional da população de base é em torno de 1% para a cardiopatia congênita. Então, qualquer situação que eleve esse risco acima de 1% está indicada, então, a realização do ecocardiograma. A gente tem uma lista de riscos, como a gestante com diabetes, aquelas com antirro positivo, a ingestão de algumas medicações, cariótipo fetal anormal, translucência nucal aumentada. Existe uma lista enorme que aumenta esse risco acima de 1%. Mas a gente sabe, diante de tudo que já foi dito, sendo a malformação mais comum, sendo a de menor detecção intra-útero, está cada vez sendo mais utilizado o ecocardiograma, sendo mais utilizado a visão do especialista de uma maneira mais rotineira para essas gestantes. E como é que é feito o diagnóstico? A gente se baseia, a cardiopediatria e, consequentemente, a cardiologia fetal, se baseia na análise sequencial, segmentar. A gente falou sobre isso na avaliação, na apresentação do protocolo, então, eu vou passar bem rapidinho. A gente começa pela avaliação dos citos com a posição do estômago, da aorta e da aveia cava inferior. A gente sobe para o tórax para definir posição do coração no tórax, tem que ter dois terços de sua massa em hemitórax esquerdo, com a ponta do coração para a esquerda, fazendo um ângulo em torno de 45 graus. O primeiro corte a ser avaliado é o corte de quatro câmaras, onde a gente basicamente vai atrás de marcadores anatômicos para definir onde estão localizadas as cavidades cardíacas, como, por exemplo, a presença do forame oval abrindo para o ato esquerdo, o ato esquerdo ali pertinho da aorta descendente, a implantação assimétrica das válvulas atroventriculares, com a válvula tricúspide apresentando uma implantação mais apical, a presença da banda moderadora no ventrículo direito. Então, são marcadores anatômicos que ajudam a gente a definir as câmaras cardíacas. A gente avalia a contratilidade, simetria de câmaras, lembrando que a avaliação é sempre complementada com a utilização do colo. É preciso avaliar também o retorno venoso. No corte de quatro câmaras, eu consigo ver as veias pulmonares chegando no ato esquerdo. No corte coronal, eu vejo as veias cavas chegando no ato direito. As vias de saída, consigo avaliar a aorta saindo do ventrículo esquerdo mais posteriormente. A pulmonar cruzando o anterior, saindo ali do ventrículo direito, vai ser o vaso que bifurca precocemente. Subindo no mediastino superior, eu consigo ver o corte dos três vasos, sendo a artéria pulmonar o vaso mais à esquerda e mais anterior. E a cava é o vaso mais à direita e o vaso mais posterior, que se localiza bem em frente ao timo. Alongando esses três vasos, eu consigo ver o canal arterial chegando ali na região do ístimo aórtico, a aorta transversa e região do ístimo aórtico. Com a utilização do colo, eu consigo definir o fluxo anterógrado de ambos os grandes vasos, para afastar aqui a cardiopatia crítica. A avaliação vai ser complementada pela visão sagital do arco aórtico e do arco ductal, com a avaliação do canal arterial. E além da avaliação bidimensional e do colo, a gente faz também uma avaliação ao Doppler, para ver função valvar e função de algumas estruturas cardíacas. A gente sabe que o ecocardiograma tem as suas limitações. Então, quando é que é importante, de extrema importância, a gente fazer o diagnóstico? Principalmente nas cardiopatias que têm repercussão hemodinâmica entre a útero. Ou seja, basicamente são aquelas cardiomiopatias ou alterações que vão levar à disfunção miocárdica, as alterações de ritmo, tanto as taquiarritmias quanto as bradiarritmias, os tumores, a anomalia de ébsen, ou seja, as lesões que apresentam regurgitação valvária importante. Além disso, as cardiopatias que terão apresentação clínica neonatal, ou seja, que vão precisar de um tratamento logo ao nascimento. Por exemplo, a transposição das grandes artérias, a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, coarctação, atresia pulmonar, ou seja, aquelas lesões obstrutivas críticas, a drenagem anômala total de veias pulmonares. Em 2004, a Lidice Allan, ela publicou um artigo lá em Londres, onde ela fala sobre o aconselhamento das cardiopatias congênitas. E ela menciona que o diagnóstico, ele não termina no diagnóstico. Além de fornecer um diagnóstico acurado da malformação, é preciso também fornecer uma imagem verdadeira e clara do prognóstico. É preciso planejar o manejo e o tratamento disponíveis para aquela cardiopatia e ajudar a família a ter um acesso à melhor conduta para esse paciente. E para ajudar na definição de prognóstico, ela cria uma tabela de gravidade, dividindo de 1 a 10 com base no prognóstico, sendo 1 o melhor prognóstico e 10 o pior prognóstico. No início, estão as cardiopatias com nenhum ou pouco efeito na sobrevida e qualidade de vida do paciente. No meio da tabela, estão as de risco moderado, ou seja, aquelas que têm baixa mortalidade cirúrgica, mas têm efeito na sobrevida a longo prazo. E do meio para o final, estão as cardiopatias de alto risco, que possuem alta mortalidade cirúrgica, ou vão necessitar de muitas cirurgias durante a infância, ou terão comprometimento do ponto de vista cardiovascular quando adultos jovens. E em 2019, foi lançada a diretriz brasileira, antes a gente só tinha, da American Heart Association, de 2014. E a diretriz, ela traz uma distribuição das cardiopatias de acordo com a classificação, de acordo com gravidade, de maneira muito didática, e que ajuda muito na determinação de tratamento, de manejo, de prognóstico, do que vai ser feito com esse paciente. Ela divide mais ou menos em seis grupos. O primeiro grupo são das cardiopatias fetais estruturais, que não possuem repercussão hemodinâmica entre a útero, e que não vão necessitar de atendimento neonatal imediato. Eu estou falando, basicamente, dos defeitos septais. Estou falando da CIV, da CIA e do DSAV. Aqui, nesse primeiro exemplo, a gente tem um exemplo de um DSAV total, uma CIV de via de entrada ampla, uma CIA tipo orchum primo, uma válvula atrioventricular única. Lembrando que, nesse caso da cardiopatia, existe muita associação com a trissomia do 21. Nesse outro caso, eu tenho uma CIV, ali na porção muscular do septo. Eu consigo ver a passagem de fluxo aqui, um fluxo bidirecional passando pela porção muscular do septo interventricular. Então, são cardiopatias que não trazem repercussão intraútra, e porque não tem repercussão, a via de parto é de indicação obstétrica, e também não vão ter sintomas clínicos ao nascimento. Por isso, o nascimento pode ocorrer no centro de nível 1 ou 2. Aqui, um outro exemplo desse mesmo grupo, aqui é o que a gente chama de DSAV parcial, onde eu tenho a presença apenas da CIA tipo orchum primo. A gente consegue ver a implantação simétrica das válvulas atrioventriculares. Lembra que a gente viu que a implantação no coração normal é assimétrica, com a válvula tricúspide mais apical e a válvula mitral mais para cima, mais basal. E aqui eu vejo a comunicação interatrial bem acima das válvulas atrioventriculares, com a passagem de fluxo no local. E nesse outro exemplo, a gente tem também uma CIV, uma comunicação interventricular, que não é na porção muscular do septo, mas sim na porção membranosa, ali perto, abaixo da válvula órtica, a gente chama de CIV perimembranosa. Então, como eu falei, são cardiopatias que não têm repercussão, por isso a via de parto é indicação obstétrica e também não terão repercussão ao nascimento, podendo nascer em cintos de nível primário ou secundário. O segundo grupo que ela traz é o grupo das cardiopatias sem repercussão hemodinâmica, mas que podem progredir na vida fetal, que podem ter uma evolução da cardiopatia, podendo necessitar ou não de um tratamento imediato ao nascimento. Aqui é um exemplo de uma tetralogia de falou. A gente consegue ver uma comunicação interventricular. Quando eu abro a horta, eu vejo que a horta sai do meio do coração, ou seja, ela cavalga o septo interventricular. A gente consegue ver aqui também, nesse outro corte, a horta cavalgando, saindo do meio do septo interventricular, do meio do coração. No corte dos três vasos, eu vejo que a minha pulmonar é pequenininha em relação à horta, mostrando aqui que eu estou diante de um caso de estenose pulmonar. Aqui, com o colo, a gente consegue ver a horta saindo bem do meio do coração. São todas as características da tetralogia de falou. A CIV, o cavalgamento da horta e a estenose pulmonar. Esse é um exemplo de uma cardiopatia que não tem também repercussão intraútero, mas que pode evoluir. Por exemplo, eu estou falando de uma estenose pulmonar, que é uma lesão associada à tetralogia de falou. As estenoses, as lesões obstrutivas podem ser evolutivas. Então, precisam ser acompanhadas durante a gestação para avaliar se vai evoluir para uma obstrução crítica, se vai precisar de tratamento ao nascimento. Como não tem repercussão, a via de parto é de indicação obstétrica e podendo nascer o centro, o local de nascimento vai depender, obviamente, de que tipo de lesão eu vou ter ao final da gestação. Por isso, eu preciso acompanhar. Aqui é um outro caso desse mesmo grupo. Eu estou diante aqui de uma outra cardiopatia. Para vocês verem aqui, esse é o ventrículo direito. Ou seja, o ventrículo direito é o ventrículo mais anterior. Aqui é o ventrículo direito. Eu consigo ver que são três casos diferentes da mesma cardiopatia. Os vasos, os dois vasos saem do ventrículo direito. Nessa aqui, a gente vê bem bonito. O ventrículo direito, que é o ventrículo maior. A gente vê os dois vasos saindo em paralelo desse mesmo ventrículo, esse ventrículo mais anterior. E aqui também, saindo aqui. Esse é o ventrículo direito, o ventrículo mais predominante. E os dois vasos saindo em paralelo. Isso a gente chama, como o mesmo nome diz, dupla via de saída de ventrículo direito. Ela também é uma cardiopatia evolutiva. A dupla via pode vir associada, ela pode se apresentar de diversas formas, pode vir associada a lesões obstrutivas. Então, é preciso fazer um acompanhamento também, a cada quatro a seis semanas, para a gente definir que tipo de lesão eu vou ter no final da gestação, para ver em qual local esse bebê pode nascer. Mas são cardiopatias também que não têm repercussão hemodinâmica em vida intrauterina. O outro grupo que ele traz são as cardiopatias fetais estruturais, que irão necessitar, com certeza, de tratamento neonatal. Aqui eu estou falando da TGA, da síndrome de poplasia de coração esquerdo, da coarctação crítica, da drenagem anômala de veias pulmonares, das cardiopatias com restrição significativa ao fluxo sistêmico ou pulmonar. Aqui eu tenho um exemplo de uma transposição das grandes artérias. Você vê que quando eu abro a via de saída, eu vejo os dois vasos abrindo em paralelo. Aqui eu vejo a horta saindo do ventrículo direito, o ventrículo mais anterior, e a artéria pulmonar saindo do ventrículo esquerdo. Ou seja, os vasos estão transpostos. É uma transposição simples, uma transposição clássica das grandes artérias. Então, embora seja uma cardiopatia grave, ela tem uma evolução estável intraútero, não tem repercussão hemodinâmica, mas é preciso acompanhar esse paciente, porque algumas vezes pode apresentar lesões associadas, então é preciso acompanhar esse paciente para definir toda a anatomia. O parto, obviamente, como é uma cardiopatia que vai ter, vai precisar de um tratamento ao nascimento, o parto tem que ser programado em centro de nível terciário, nesse caso aqui, a gente sabe que a circulação em série, aquela circulação em série que a gente tem na circulação fetal, ela vai se manter por causa da transposição das grandes artérias, você mantém a circulação em série, então ela é necessária a manutenção dos chantes do coração, como o canal arterial e o forame oval, a CIA, então precisa de um tratamento logo ao nascimento. Por isso, esse parto tem que ser programado em nível terciário. Aqui um exemplo desse outro mesmo grupo, cardiopatias que vão precisar de tratamento ao nascimento, esse é um exemplo de síndrome de hipoplasia de coração esquerdo, nessa foto aqui a gente vê um ato esquerdo reduzido, ventrículo esquerdo hipoplásico, quase virtual, quase uma cavidade virtual, dilatação importante de câmaras direitas, quando tem o enchimento eu vejo que enche apenas as câmaras direitas, ou seja, não há enchimento de câmaras esquerdas, então uma síndrome de hipoplasia de coração esquerdo, e esse é um outro caso da mesma cardiopatia, o ventrículo esquerdo é esse aqui pequenininho, ele quase não dá para ver o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito bem dilatado, bem hipertrófico, e quando eu jogo o fluxo eu vejo que há enchimento apenas de câmaras direitas, ou seja, mostrando que existe aqui uma atresia mitral. Embora seja uma carpadiopatia muito grave, de alta mortalidade, que vai precisar de um tratamento logo ao nascimento, ou seja, o fluxo sistêmico aqui, ele é totalmente dependente de canal arterial, ela possui em geral uma evolução estável intraútero, existem alguns casos que pode evoluir com uma CEA restritiva, então é preciso avaliar também a necessidade de intervenção intraútero, e eu preciso acompanhar esse paciente durante toda a gestação para definir lesões associadas, para definir o tamanho dessa CEA, e obviamente o parto tem que ser programado, tem que ser programado no nível de centro terciário para dar o tratamento adequado logo ao nascimento. O outro grupo são das cardiopatias estruturais que terão repercussão intraútero, que podem apresentar repercussão intraútero, e podem necessitar de atendimento neonatal imediato. Aqui eu estou falando das... basicamente das regurgitações valvares importantes, por exemplo, a anomalia de Epstein, estou falando da estenose pulmonar, estenose aórtica, da atresia pulmonar, concepto íntegro. Aqui eu estou diante de um caso de uma displasia valvá tricúspide, não Epstein, não tem as características da anomalia de Epstein, mas é uma displasia valvá tricúspide, com a valva tricúspide bem displásica, bem espessada, com movimento errático. Aqui a gente tem a regurgitação importante, a tricúspide, com dilatação importante do ato direito, um ato direito aneurismático. Então, são cardiopatias que as regurgitações valvares importantes podem evoluir com derrames cavitários, com risco de tropsia, devem ser acompanhadas de perto, vai depender muito do que tipo de quadro a gente está adiante, mas tem que ser acompanhado de perto e, obviamente, o parto tem que ser programado e a via de parto vai ser dependente do tipo de repercussão que eu estou diante, mas tem que ser um parto programado em nível de centro terciário para que o tratamento seja feito logo ao nascimento. Esse é um outro exemplo do mesmo grupo, daquelas que podem ter repercussão e que podem necessitar de tratamento neonatal imediato. Esse é um outro exemplo. Aqui eu estou diante de uma lesão obstrutiva, de uma atresia pulmonar com septo íntegro. A gente já consegue ver o ventrículo direito bem hipoplásico, bem pequenininho, um enchimento ventricular bem reduzido, com regurgitação tricúspide importante. A gente consegue ver o ventrículo direito bem reduzido. E aqui no meu 3VT eu vejo que a pulmonar enche retrogradamente. Aqui a gente vê a horta em vermelho e a pulmonar em azul, mostrando que o enchimento ocorre de maneira retrógrada, não tem fluxo anterógrado pela pulmonar. Então, é uma atresia pulmonar. Nesse caso, a gente pode evoluir com risco de hipoplasia ventricular. Nesse caso, a gente já tem a hipoplasia ventricular, ventrículo direito bem reduzido. Por isso que esse acompanhamento tem que ser feito a cada 2 a 4 semanas para avaliar a intervenção fetal. Às vezes é preciso abrir essa válvula pulmonar para tentar recuperar ou garantir um tamanho adequado desse ventrículo. E, obviamente, o parto tem que ser feito em um centro de nível terciário, programado, com tratamento a ser realizado logo ao nascimento. O outro grupo são das cardiopatias fetais não estruturais, que podem evoluir com repercussão hemodinâmica. Aqui eu estou falando... Aqui eu estou falando, basicamente, das cardiomiopatias, ou seja, das alterações que levam à disfunção ventricular, as alterações de ritmo, as arritmias, os tumores. Nesse primeiro caso, é um rabdomioma, aqui na região do septo interventricular, que evoluiu com um ataque à arritmia. Nesse segundo caso, é um BAVT, uma mãe antirro-positivo. A gente vê aqui a bradicardia é importante, o derrame pericárdico já se apresentando aqui, já os sinais de repercussão hemodinâmica. E no terceiro caso, também o outro caso de rabdomioma, aqui no ventrículo direito, uma massa enorme, ocupando quase toda a cavidade ventricular direita, levando à disfunção ventricular. Você vê que existe uma redução da contratilidade. Já também com sinais de repercussão hemodinâmica, com derrame pericárdico. Então, obviamente, são cardiopatias que trazem repercussão hemodinâmica, ou seja, tem risco de evoluir com a endropsia. O acompanhamento vai depender do tipo de diagnóstico, do diagnóstico que está sendo avaliado. E é interessante avaliar o tratamento medicamentoso em alguns casos. Por exemplo, as taquiarritmias, que a gente precisa tratar de maneira urgente esse paciente intraútero. E o último grupo que a diretriz traz, são das cardiopatias fetais funcionais, ou seja, não estruturais. Cardiopatias fetais funcionais com repercussão hemodinâmica. Aqui é um caso de restrição importante do canal arterial. A gente consegue ver dilatação importante de câmaras direitas, um ventrículo direito com disfunção ventricular, quase não bate. Quando eu jogo o colo, eu vejo que não existe enchimento de câmaras direitas. A gente vê uma regurgitação tricúspide importante, eu só vejo o enchimento de câmaras esquerdas. Aqui também não vejo o enchimento da artéria pulmonar, eu só vejo o enchimento da horta. E na região do canal arterial, o fluxo contínuo, mostrando uma restrição importante de canal arterial. Então, são alterações funcionais. Aqui eu não estou falando apenas da restrição de canal. Estou falando do forame oval restritivo, dos derrames pericárdicos, das fístulas arteriovenosas de alto débito, da síndrome de transfusão feto-fetal. Então, são alterações funcionais que podem evoluir com repercussão. Ou seja, tem risco de disfunção, risco de hidropsia. Por isso, esse acompanhamento tem que ser de perto. Obviamente, vai depender do tipo de alteração que eu estou diante. Em alguns casos, é necessário avaliar interrupção da gestação. E a via de parto vai depender do tipo de repercussão que esse paciente apresenta. Então, a gente falou dos grupos que a diretriz traz de maneira muito didática. Determinando a gravidade dessas cardiopatias, determinando o manejo dessas cardiopatias, tanto intraútero, como definindo o via de parto, como definindo o local de nascimento. Porque o diagnóstico, como a Linds e Allan falam, não termina ali, na definição do diagnóstico. é preciso definir também como esse paciente vai ser conduzido intraútero e como ele vai ser conduzido após o nascimento. Eu agradeço a presença de todo mundo. Convido quem tiver interesse para o nosso curso, que vai acontecer agora em novembro, que a gente vai falar, vai fazer basicamente isso, falar sobre as cardiopatias, para que todos possam se familiarizar com as cardiopatias, com os achados ultrassonográficos, e raciocinar diante das alterações cardíacas de como esse paciente deve ser conduzido, se é um paciente que deve ser encaminhado rapidamente, se tem repercussão intraútero, como deve ser programado esse nascimento. Então, a gente vai fazer nesse curso, conhecendo as principais cardiopatias e pensando mais ou menos isso que a gente fez aqui hoje. Obrigada. Olá, Thalita, muito obrigado. Excelente apresentação. Eu queria, antes de abrir para as perguntas, eu queria pedir para a doutora Carla Pedrosa fazer os comentários. Peraí que eu tenho que pausar aqui, né? Ela vai apresentar, né? Deixa eu pausar aqui, me interrumpo. Como é que eu faço? Stop, aqui. Foi. Carinha, seu microfone estava mutado. Deixa eu desmutar o seu microfone aqui. Carinha, você tem que habilitar o seu microfone. Agora. E aí, se você tiver apresentação, aí você pode compartilhar já de imediato. Não, vou só... Sempre fantástica, minha amiga. E o gancho que eu queria, né? Os comentários que eu queria tecer para a nossa realidade aqui na Bahia é o seguinte. A diretriz, primeiro, ela é extremamente acessível, como Thalita trouxe, extremamente didática. O lema que a gente tem tentado trazer para os nossos alunos ao longo das pós tem sido transformar imagem em ação. Então, obviamente, a primeira etapa é o diagnóstico, mas a partir daí tem um longo caminho para uma boa parte dos fetos cardiopatas. Então, tão importante quanto diagnosticar é conduzir, é orientar. Então, a diretriz, ela traz esse norte que Thalita maravilhosamente apresentou. E a gente tem que pensar na nossa realidade. Se a gente vai para o hospital público, nós temos duas maternidades de referência. Uma é a José Maria e uma é o Roberto Santos. Para um estado com 422 municípios, com 15 milhões de habitantes. E sendo a cardiopatia como ela trouxe, a cardiopatia congênita é uma das principais malformações, se a gente não utilizar de forma adequada o centro terciário para o feto que precisa nascer no centro terciário, a gente termina fazendo super diagnósticos ou você termina colocando um feto que tem condição de nascer no centro primário dentro do centro terciário e aquele que precisa do centro terciário, ele não vai ser adequadamente atendido. Então, essa é uma das questões importantes. A outra questão importante que mesmo a nível de medicina privada, hoje a gente só tem um único hospital no estado, que é o Santo Isabel, que faz cirurgia por convênio e que não é maternidade. Então, esses fetos, eles devem nascer em outras maternidades privadas para depois serem transferidos para o hospital, para uma intervenção, um cateterismo ou uma cirurgia cardíaca. Então, a importância também de você classificar essa doença e a partir daí conduzir, se torna ainda maior quando a gente depende, inclusive, de transferência entre hospitais. Então, às vezes, no caso de um BAVT, por exemplo, que intraútero já pode ter manifestação como hidropsia e aquele feto que vai precisar nascer até de forma prematura, ele não pode nascer no centro primário. Ele tem que obrigatoriamente nascer no centro terciário e obrigatoriamente já ter a vaga para implante imediato de marcapasso. A gente vê pacientes com fetos, recém-nascidos com BAVT, que se não tiverem implante de marcapasso imediato, eles evoluem para choque cardiogênico nas primeiras horas de vida. Então, uma visão geral das cardiopatias e a forma de conduzir, de se preparar, é extremamente importante para que a gente faça essa condição adequada dos fetos cardiopatas. Essas seriam as minhas considerações em relação ao que a Italita trouxe. Temos perguntas aí. Maravilha, Carla. Muito obrigado pelas suas considerações. Doutor Fábio Moraes, do Tocantins. Veja que a gente tem uma abrangência nacional. A gente está falando aqui da Bahia, mas talvez os exemplos que Carla apresentou se repliquem em outros lugares também no Brasil. Doutor Fábio Moraes é um grande amigo, fetólogo de Tocantins. E ele pergunta, em caso de TGA corrigida, a gente deve precisar repetir o exame, qual a via de parto e o nível do hospital para esse parto? Carlinha. A transposição corrigida, 80% delas vai ter como associação CIV e estenose da válvula pulmonar. Para a CIV, se você tiver uma TCGA com uma CIV apenas, sem estenose pulmonar, a via de parto é obstétrica e essa repercussão só acontecerá no final do primeiro mês de vida, a depender do tamanho dessa comunicação interventricular. Agora, se houver associação de CIV e estenose pulmonar, a gente vai precisar repetir pelo menos a cada quatro semanas, finalizando com 36 semanas a última avaliação, para ver se existe o progressão dessa estenose pulmonar. Se essa estenose pulmonar for importante, ou seja, ou crítica, aquela que vai depender de canal arterial em vida pós-natal, a via de parto é obstétrica, porque não vai existir repercussão para esse bebê. Mas, obrigatoriamente, tem que existir leito de UTI para uso de prostaglandina e posterior intervenção desse neném. Então, uma coisa que a gente traz muito aqui na José Maria, a via de parto é obstétrica, só que a gente tem um limite muito grande, por ser uma maternidade de referência, de leitos. Então, se a gente brinca, se você quer saber se um feto é cardiopata raiz, você deixa ele nascer na hora que ele quer, porque ele vai nascer feriado, três horas da manhã. Então, no geral, a gente termina, sendo bem sincero, fazendo a cesariana marcada para ter o leito de retaguarda de UTI e toda a estrutura, por exemplo, uma TGA com a CEA restritiva, que vai precisar de um rasking, a gente faz tudo isso marcado para que todas as outras, a outra cascata de eventos esteja organizada, entendeu? Mas ter CGA sem nada, sem distúrbio do ritmo, sem CIV, sem EPV, via de parto obstétrica, o centro deve ser pelo menos secundário para fazer uma eco pós-natal. E se ele tem lesão associada, a dependência da lesão associada e gravidade, centro terciário. Só lembrando que a TCGA, em geral, tem lesões associadas, né? Então, é preciso avaliar direitinho aí, às vezes fazer uma avaliação evolutiva, porque, por regra, a TCGA tem lesões associadas. Então, precisa ver direitinho aí para definir. Maravilha. A doutora Nádia Souza, de Guanambi, ela tem uma paciente de 30 semanas, está com batimento cardíaco em torno de 107 batimentos por minuto, não tem alterações estruturais e, aparentemente, não tem alterações hemodinâmicas no bebê. A mãe usa carvamazepina e metildopa, e ela pergunta se essa paciente, ela já fez a pesquisa para lúpus e foi negativa, e ela pergunta se o parto deve ser hospital diferenciado, já que ela está no interior, ela está em Guanambi. Olha, por definição, o bebê tem uma bradicardia sinusal, uma bradicardia abaixo de 110, abaixo de 110 é uma frequência cardíaca inadequada. Eu gostaria de parabenizar a colega, porque mesmo sendo uma bradicardia dita sinusal, a gente tem que pensar e tem que afastar a doença autoimune, a gente faz muito link de doença autoimune com BAVT, mas a doença autoimune pode trazer disfunção ventricular, sem distúrbio do ritmo, ou diversas apresentações em relação ao distúrbio do ritmo. Esse bebê, como ela já investigou e não teve absolutamente nada de diferente, ele deveria nascer, pelo menos, num centro secundário. Talita Maria, você concorda? Eu concordo. Assim, ela fala que a primeira coisa que a gente tem que afastar é o BAVT, né, que acaba sendo a bradicardia mais comum em intraútero, e tem que afastar a doença autoimune. Em termos de medicação, não acredito que a carbamazepina e o metidopa, nenhum dos dois está associado à bradicardia. Eu concordo, assim, tem que, porque qual que é o problema? Tem que acompanhar para ver como é que essa frequência vai se apresentar, né. Ela vai evoluir mantendo 107, com 107 você não espera que tenha repercussão hemodinâmica, né. O bebê segura bem, ele tolera bem essa frequência cardíaca, embora seja mais bradicártico, ele tolera bem essa frequência. Então, se mantiver nessa frequência, você não espera a repercussão. Mas, como a gente não definiu ainda qual que é o diagnóstico, é só uma bradicardia sinusal, é um distúrbio do nó sinusal, então tem que ver esse acompanhamento para ver se essa frequência não vai cair, né. Por isso tem que fazer esse acompanhamento de perto. E eu concordo que tem que nascer pelo menos no centro secundário, porque precisa ver se essa frequência vai se manter também no período pós-natal e definir diagnóstico. Maravilha. Tem vários elogios aqui, agradecimentos. Doutor Rafael Leróis, que é o coordenador acadêmico da Calipa, a doutora Larissa Quintela também, que é nossa preceptora, a doutora Natália, também ecocardiologista, apesar de não ser cardiologista fetal, mas é uma ecocardiografista fetal, Juliana Andrade, Marcelo Monteiro, coordenador aqui do Serviço de Medicina Fetal da Calipa, Maria Fernanda Vasconcelos, que é fetóloga lá do Roberto Santos, Marcelo Aquino, sócio-diretor da Calipa, vários comentários aqui, e o doutor. O doutor Rafael Leróis, que é o coordenador acadêmico da Calipa, ele pergunta, excelente, Thalita e Carla, sempre exposições inspiradoras e comentários carregados de atualização e experiência. Parabéns mesmo. Com relação às cardiopatias cirúrgicas, em especial, transplante cardíaco de bebês cardiopatas, qual a situação atual, falando do cenário aí, Bahia e Brasil. Os casos mais graves que você precisa fazer é transplante cardíaco. Existe essa possibilidade de fazer aqui na Bahia? Não existe? Se existe no Brasil, em qual lugar? E faz um panorama naqueles casos mais graves que você comentou. Quer falar, Carlinha, que você está lá no Ananeri? Oi? Você está muda. Você está muda. Ah, peraí, deixa eu desmultar, para ver se eu consigo aqui. Aí foi. Eu sou de consumo de muita gente, me botar muda, né? Mas agora... Na Bahia, a situação é, não transplantamos, né? Nós não temos... Tínhamos um serviço até de transplante adulto no Ananeri, mas já não temos mais. Então, Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, são centros que fazem transplante cardíaco, inclusive pediátrico, como o Rafa perguntou. Então, as principais indicações terminam sendo as miocardiopatias dilatadas, são mais por doenças adquiridas, não por doenças congênitas. Quando a gente fala de doença congênita, hoje, no Ananeri, existem duas crianças em lista de transplante que foram B-A-V-T. E aí, o bloqueio atroventricular, mesmo após implante de marcapasso, pode acontecer, porque o marcapasso, ele é epicárdico, ele pode levar a uma alteração da sincronização, né? Uma dessincronização da contração ventricular com disfunção. Essas duas crianças, especificamente, inclusive, colocaram ressincronizadores e, apesar disso, não houve melhora da função. E aí, com a fração de ejeção abaixo de 20%, esses pacientes, já com medicações otimizadas, eles estão em lista de transplante. Uma está em São Paulo e a outra criança está em Recife, né? São os centros que transplantam. Geralmente, para a doença congênita, a grande indicação é hipoplasia de coração esquerdo. Fora, nos Estados Unidos, aqui, no geral, se opera, né? Com bons resultados ou melhores resultados em São Paulo. Nos outros estados, os resultados são muito ruins, então, você não tem nem tempo para transplantar. E das doenças adquiridas, que são o carro-chefe para a indicação de transplante, a principal é a miocardipatia dilatada, secundário, no geral, as miocardites virais. Mas doença congênita, raramente, a gente indica transplante. E quando indica, até pouco tempo atrás, 75% das crianças, mesmo nos centros grandes, morrem esperando o transplante. A sobrevida é até boa após cinco anos de transplante, mas é muito difícil o transplante em criança. E quanto menor a criança, mais difícil é o doador. Talita, quer comentar alguma coisa em relação a isso? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu queria fazer uma provocação para vocês duas. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia Pediátrica em relação à detecção de cardiopatia congênita foi publicado recentemente, se não me engano, há três anos atrás. Carla participou da elaboração. E tem um esforço, a gente vê um esforço de vocês muito grande para aumentar a taxa de detecção de malformações cardíacas no Brasil. Existe algum trabalho que alguém fez recentemente para demonstrar que a gente está melhorando, que está igual, que está piorando em relação à detecção de cardiopatia? Eu fiquei muito bem impressionado com aquele projeto da Paraíba, de telemedicina, da doutora Renata Mato, mas a gente não sabe, pelo menos eu não sei a replicação de todos esses esforços em outras partes do Brasil. Aqui na Bahia, a gente sabe que vocês duas têm feito um trabalho muito grande, muito interessante a partir da Caliper, com o treinamento dos nossos médicos pós-graduandos, que geralmente vêm do interior e a gente acaba recebendo esses casos depois triados por eles e é um orgulho muito grande a gente está vendo. Claro que é um trabalho de formiguinha que a curva de aprendizado é longa, mas a gente tem visto resultados, eu trabalho no serviço público, eu tenho visto realmente resultados. Mas vocês sabem de números, se alguém colocou isso em números, como é que está a nossa taxa de detecção de uma formação cardíaca aqui no Brasil e se tem essa possibilidade de classificação, se eles estão conseguindo classificar os casos mais leves, mais graves e encaminhar para o serviço de referência ou a gente ainda está ainda engateando nessa área e quais os passos? Vocês estão divulgando o curso agora que vocês vão fazer em novembro que faz parte desse treinamento mais básico para diferenciar os casos mais graves, mas quais são os, qual é o passo a passo que vocês recomendarem até outras pessoas de outros lugares do Brasil a fazerem para a gente conseguir melhorar essa nossa detecção de malformação cardíaca. Talita. Eu não conheço, Carla pode me ajudar nisso, eu não conheço nenhuma publicação recente que defina, que consiga dizer em termos de números. o que a gente vê são relatos nos congressos mostrando uma melhora na taxa de detecção. Acho que esse trabalhinho de formiguinha que vem sendo feito, a gente consegue ver, a gente consegue, Carla chegou a colocar na ponta do papel essa questão do diagnóstico aqui, aqui da Bahia, dos pacientes que foram diagnosticados e que foram encaminhados para José Maria e para o Roberto Santos, mostrando que os pacientes foram diagnosticados e foram encaminhados. Ela pode falar um pouquinho mais sobre isso, que ela tem os números mais certinhos. Eu não conheço nenhuma publicação recente que fale sobre isso, mas o que a gente vê são os relatos e a gente consegue ver na prática que essa taxa de detecção vem sim melhorando. Eu acho que a gente precisa atuar nos dois pontos da taxa de detecção para melhorar essa questão. Primeiro, na triagem, porque, infelizmente, a gente não tem cardiopediatra para a Bahia toda, falando em termos de Bahia, a gente não tem cardiopediatra para a Bahia toda. Então, é preciso melhorar essa taxa de detecção na triagem, no ultrassonografista, para que ele possa encaminhar corretamente para o cardiopediatra e aí depois a gente precisa melhorar lá no outro ponto, aumentar a vaga, aumentar, oferecer mais o serviço terciário para os diagnósticos, porque não adianta também diagnosticar e não ter onde colocar esse paciente. E como o Carla falou, a gente tem poucos hospitais que operam esses pacientes que ficam super sobrecarregados, que às vezes não dão conta da quantidade dos pacientes que são encaminhados. Eu acho que tem que trabalhar esses dois pontos, porque em termos de diagnóstico a gente vem sim melhorando, eu acho que ninguém chegou a publicar isso, mas a gente vê sim uma melhora em termos de diagnóstico, a gente vê no dia a dia que os pacientes estão chegando, que são encaminhados, a taxa de... os diagnósticos são cada vez maiores nas maternidades terciárias. e aí, Carlinha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dados que você tem da maternidade. Pronto, a diretriz, mano, foi publicada em maio do ano passado, a diretriz completou seu primeiro, tem um ano e meio, tem um ano e meio, então, é recente. A segunda questão é o estado da Bahia não tem essa fotografia, essa fotografia em relação à questão da situação dos diagnósticos, não tem, não tem, eles não têm ideia. Os números que eu consegui trazer, nós começamos após, em 2017, em 2018, eu fiz um levantamento na José Maria, né, dos, 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 dos 164, 170, mais ou menos, cardiopatas que nasceram na José Maria, 70% deles, 72%, para ser mais preciso, tiveram diagnóstico pré-natal. Então, eu tenho certeza absoluta, 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 de que, esse trabalho que nós começamos e continuamos fazendo e continuaremos fazer, né, de treinar as pessoas, de que nossas mãos, nossos olhos, né, esse clique, essa atenção, chegue, né, a Chorrochó, a Agostina, a Feira de Santana, né, multiplique a chegada desses pacientes, né, porque, às vezes, mais importante do que, como eu tinha falado, do diagnóstico, é você fazer o encaminhamento desse paciente, então, 72% dos pacientes chegaram, desses, 50 pacientes tinham cardiopatias que precisavam ser direcionados, 50 fetos tinham cardiopatias que precisavam ser direcionados para centros terciários, esses 50 fetos, eles foram encaminhados para centros terciários, 25 partos aconteceram na José Maria, 25 partos aconteceram no Roberto Santos, a subsecretária de saúde atual até brincou, né, dizendo, quando a gente apresentou esses números, né, dizendo que a gente tinha feito uma central de regulação por debaixo dos panos, né, que a gente conseguiu organizar para 25 serenor Roberto e 25 serenor José Maria para não sobrecarregar José Maria. E, os grandes pilares vão ser manter a avaliação do coração fetal pelo screening, né, sendo adequadamente realizada durante o morfológico do segundo trimestre, a gente traz muito, não precisa, se você não sabe dizer, nomear aquela doença, ah, é uma transposição das grandes artérias, né, é uma tetralogia de falou, mas se você, na sua prática, diz, olha, está errado, tem alguma coisa fora, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa, até direcionar esse feto, né, para após, isso, porque hoje, dentro do estado da Bahia, estado, o único local onde existe eco fetal é a maternidade do José Maria e é para as pacientes da José Maria. Então, a Caliper hoje, com a pós-graduação, é responsável pelo diagnóstico do estado da Bahia, entendeu? Então, esses números, eles estão sendo produzidos por nós. A gente viu acontecer, na verdade, a gente viu o que acontece, porque a própria CESAB não tem essa, não tem esse controle, né, e a partir disso é que foi levado para a CESAB esses números, né, o Ananeri foi duplicado em relação à sua UTI por ser o hospital de referência estadual, e já se começou a organizar uma fila de fetos cardiopatas, né, todos listados com data de nascimento, proposta, e esses fetos, eles estão nascendo e eles estão levando em torno de 24 a 48 horas para ser transferidos. Por que que eu estou trazendo isso importante? Porque lá em 2018, quando 72% dos fetos tiveram diagnóstico pré-natal, o tempo médio de espera para transferência para intervenção foi de 30 dias, médio, médio. Depois desses números, depois da gente listar, depois da gente incomodar, incomodar, porque você diz, esse paciente, esse feto tem o diagnóstico desde 28 semanas, não é possível com a transposição, que tem uma excelente evolução pós-cirurgia de jatene, se torna um coração normal, ele morra porque ele não consegue ser transferido em 24, 48 horas. Não é possível que você tenha uma antecipação de diagnóstico e de conduta. Não é algo que você vai pensar o que você vai fazer, algo que já tem como conduta estabelecida. E você perca quatro meses, quatro meses, três meses e nada aconteça. Então, a partir do momento que a gente começou verdadeiramente incomodar e quando a gente gosta de incomodar, a gente incomoda. Porque você tem número e o número precisa existir para isso, as coisas começaram a modificar. Então, para mim, o maior ganho e vai continuar sendo um ganho importante da gente ampliar essa rede de screening, da gente melhorar o morfológico do segundo trimestre em relação ao coração, de provocar os colegas no sentido de pedirem esse second look, de pedirem essa ajuda, dizer, olha, eu tenho aqui algo estranho e como que a gente faz? E a partir disso, esses fetos, eles são listados, eles são entregues dentro dos hospitais que são referência e as coisas, graças a esse trabalho, a esse esforço, tem acontecido, evoluído de uma forma infinitamente melhor do que ano passado, do que há dois anos atrás, entendeu? Já houve uma mudança exponencial. e tem muito o que fazer, muito o que fazer. E só lembrando que é um trabalho contínuo, a gente tem muito o que melhorar ainda, tem muito o que trabalhar e a gente está sempre disponível, não é, Carlinha? A gente está sempre disponível para ajudar no que for necessário. Lembrando que a Caliper tem, já está há alguns meses com o Ambulatório de Medicina Fetal, ajudando, vendo esses pacientes que têm alterações que precisam de um acompanhamento. E agora, começou também o Ambulatório de Ecocardiograma Fetal, gratuito também, o Ambulatório de Medicina Fetal é gratuito, o Ambulatório de Eco também é gratuito. Então, acontece também lá na Caliper, toda terça-feira. e quando for preciso encaminhar, pode encaminhar e a gente está sempre disponível para qualquer necessidade. Maravilha. A gente ainda tem quatro minutinhos aí para, três minutinhos agora para finalizar a nossa sessão e reforçar o que a Thalita comentou, a gente tem, além das vagas da pós-graduação que a gente faz mutirões de Ecocardiograma Fetal gratuitamente e é essa carga toda que a Carla falou que a gente acaba suprindo uma falta aí que o Estado tem. A gente abriu esse Ambulatório de Medicina Fetal associado com o Ambulatório de Cardiologia Fetal. Então, terça pela manhã a gente faz Cardiologia Fetal e terça-feira à tarde a gente faz a Medicina Fetal. Inclusive, para os colegas que quiserem se aprimorar e ter uma prática mais intensiva, a gente pode admitir-los para ficar três meses com a gente para aprimorar o diagnóstico. Então, não só vocês podem encaminhar os pacientes do interior, aqui de Salvador também ou de outros lugares para a gente avaliar, como também para quem quiser ter esse treinamento, podem vir e ficar com a gente durante três meses, fazer esse treinamento durante a terça-feira, o dia todo. De manhã, a parte de coração e à tarde, a parte de medicina fetal, vendo procedimento invasivo e malformações, etc. Tá bom? Eu queria agradecer demais a participação de vocês duas. Bom curso, agora em novembro. Lembrando que o curso, para quem é de fora da Bahia, pode participar assistindo as aulas online. a parte prática dos cursos são presenciais, mas a gente está sempre dividindo em semipresencial, então a parte teórica dos cursos da Califre podem ser feitos à distância. Enquanto a gente está nessa pandemia, a gente ainda não retomou os cursos totalmente presenciais, tá certo? E não só agradecer, como parabenizar vocês pelo esforço que vocês têm. A gente, do lado de cá, da medicina fetal, ensinando aos obstetras como fazer a triagem básica do coração e vocês do lado de lá fazendo algo mais, ensinando, depois que vocês fazem a triagem, o que fazer, como conduzir e auxiliando também as mães, os pais, bebês, bebês, cardiopatas. A gente tem, inclusive, uma associação aqui, das mães com bebês, cardiopatas, que também depende de doações também, se quem quiser ajudar e fazer as suas doações também. Então, eu tenho visto nos últimos anos, nos últimos, digamos, quatro, cinco anos, o movimento da sociedade civil organizada ou não organizada de uma forma interessante. Tomara que a gente consiga melhorar realmente a assistência. Não adianta nada a gente fazer todo esse trabalho se a gente não sensibilizar, como o Carla falou, quem é de direito a montar os serviços e descentralizar os serviços. Não adianta ficar tudo na capital e no interior não ter assistência nenhuma. Então, mas eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está lançando as dúvidas e cobrando das pessoas a melhoria desse atendimento. e a gente já discutiu tanto essa diretriz, né, Carla? Eu estou achando que a diretriz já está velha. A diretriz está novinha, um ano e meio só. Eu acho que já tinha uns dois ou três anos já. Tá bom, então? Então, obrigado. E vamos encerrar aqui, já deu uma hora de sessão e a semana que vem, na verdade, quinta-feira, a gente tem uma sessão extra para a gente discutir exames imunológicos nas pacientes com perdas gestacionais e na semana que vem a gente continua com o doutor Aaron Werner falando de ressonância fetal, vai ser extremamente interessante. Valeu, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.